Então, pessoal, vamos começar nossas aulas de transmissão online, em virtude dessa confusão do coronavírus, orientação da PUC. Nós vamos começar as aulas, eu inicialmente com o curso de neuroimagem, depois a Mariana e o Marco Tolho irão complementar com as outras aulas. Então, o curso de neuroimagem é fundamental, nós vamos falar sobre radiografia, tomografia e ressonância, dando um âmbito geral, o que vocês vão ver no dia a dia, principalmente na parte prática, vamos dizer assim. Inicialmente, a radiografia é simples, ela não está morta, apesar de cada vez mais estar sendo usada no segundo plano, mas ela é de fundamental importância no dia a dia, principalmente vocês que ficam em UPA, em pronto-socorro, ela ainda é usada. Então, nada mais é que um feixe de energia que penetra na matéria e forma a imagem com receptor filme. O aparelho dá uma irradiação que atinge o objeto, no caso é o paciente, atravessa e tem um receptor que capta a imagem, uma ampola. A máquina é essa que vocês estão vendo, várias. Aqui é a mesa onde o paciente fica, aqui é onde sai o raio, o paciente fica deitado aqui, ou ele fica sentadinho ou em pé aqui com a passagem do raio. Então, essa é a famosa e antiga, vários estilos de máquina de tomar radiografia simples, vamos dizer assim. Tem uma técnica toda específica, o paciente fica deitadinho, a máquina vai direcionar a área específica quando vai ser feita a radiografia, crânio, tórax, etc. O técnico fica protegido, basicamente para a indicação são essas aqui, a tomografia raio-x é muito boa para ver imagem de trauma, lesões líticas, metástases, nós vamos mostrar isso tudo aqui para vocês, ela não é muito boa para ver parte mole. Parte mole é ressonância, igual vocês vão ver aqui. A radiografia simples, o conceito é assim, é a interpretação radiológica, direta ou indireta, da estrutura anatômica, ósseo e ósseo ligamentar. Então, simplesmente falando, seria esse o conceito de uma radiografia simples. Vamos começar pela coluna, né? Então, só lembrando a vocês, a coluna cervical tem 7 vetras, a torácica tem 12 e a lombar tem 5. Aqui é como se fosse uma representação em AP, em ateroposterior, e aqui é a representação como se fosse em perfil, que nós vamos mostrar aqui para vocês também. Essa é uma radiografia em perfil da coluna cervical e essa aqui é uma radiografia em AP. Essa é muito boa, essa radiografia. Por que eu sei que é cervical? Porque aqui está o crânio. Se aqui está o crânio, logo abaixo desse ele é cervical. Então, por que eu estou falando que ela é muito boa, essa técnica, nessa imagem aqui? Porque está vendo todas as vetras, uma vetra, duas vetras, três, quatro, cinco, seis, sete vetras. Então, está uma radiografia de excelente qualidade no perfil. E aqui no AP você vai ver todas as vetras. Se aqui é a costela, então é aqui a sétima vértebra. Sétima, sexta, quinta, quarta e por aí vai. Então, essa é uma radiografia em AP, e essa é uma radiografia em AP. Então, vamos iniciar. A coluna superior é feita pelas duas vértebras. A primeira, chamada de Atlas, e a segunda, chamada de Axis. O Atlas, que é a primeira vértebra, não tem corpo. Ele tem um arco anterior e tem um arco posterior, ligado com duas massas laterais. Vendo de cima e vendo de lado. É só para vocês verem, quando for passar em uma radiografia, vocês vão ver que simplesmente é uma correlação anatomia com o raio-x. Essa é a segunda vértebra, ou o Axis, de frente e aqui de lado. Então, é isso que vocês vão ver na radiografia em perfil. A segunda vértebra, a ponta de C2, que é o odontoide, o seu corpo, a sua lâmina e o seu processo espioso. Aqui, como é que elas ficam, estruturalmente falando, uma sobreposta à outra, uma visão antero-posterior e uma visão de perfil. Então, a C1, a primeira vértebra, e a segunda, a C2. Aqui, radiografia, só para demonstrar. Uma radiografia de perfil olhando a primeira vértebra com a segunda. Então, isso aqui nada mais é do que essa representação com a vértebra sobreposta à outra. Então, você vê que não dá para ver toda a vértebra. Então, no perfil, você vê só o arco anterior, que é isso aqui, e o arco posterior com o tubérculo, que é isso aqui e isso aqui. A segunda vértebra, você vê o corpo, é isso aqui, corresponde isso aqui, e a ponta, que seria a ponta do odontoide, que fica escondido atrás do arco e da massa lateral de C1. Então, isso é a representação esquemática de C1 e C2. Uma radiografia com a boca aberta, aqui está a ponta do odontoide, aqui o corpo de C2, aqui a massa lateral de um lado e do outro, a correspondência de uma figura anatômica. Só para demonstrar mais uma vez, C1 e C2. Massa lateral em C1, a gente não vê muito na radiografia de perfil. A gente vê o tubérculo anterior à massa, o arco anterior de C1, que é isso aqui, e o arco posterior de C1, que é isso aqui. E isso aqui, o tubérculo posterior do atlas. Aqui, mais uma vez mostrando, C2 e C1, arco anterior, arco posterior. Uma visão com a boca aberta, o odontoide, corpo de C2, massa lateral, massa lateral. Coluna cervical inferior corresponde àquelas vértebras da terceira vértebra até a sétima vértebra cervical. É isso aqui que nós estamos vendo. Coluna cervical superior, C1, C2. Coluna cervical inferior, C3, C4, C5, C6, C7. Então, o que é que nós vamos ver de C3 a C7? Os corpos vertebrais, a altura deles, a altura deles, a altura deles, se estão todos na mesma altura, o alinhamento na frente e o alinhamento atrás. Além dos elementos posteriores, que são os processos espinhosos e a distância entre um e outro. Isso aqui é isso que nós vamos ver é considerado fisiológico. Então, alinhamento anterior, alinhamento posterior, altura dos corpos vertebrais, altura dos corpos vertebrais, o disco, a distância entre um processo espinhoso e uma vértebra e outra. Então, grosso modo, é isso que nós vamos ver. De frente, você vai ver o processo espinhoso, o processo espinhoso, o processo espinhoso. Então, é fundamental para ver simplesmente o alinhamento das vértebras. Está aqui uma vértebra, só para lembrar que a coluna cervical ela fica em lordose, olha a curvatura lordótica, com uma radiografia muito boa que a gente vê a primeira vértebra, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e até a primeira vértebra torácica. De excelente qualidade. Para a coluna torácica, mais ou menos a mesma coisa, é o corpo vertebral, o processo espinhoso com a lâmina, e o processo transverso. Então, está aqui uma boa radiografia de perfil da coluna torácica e anterior posterior da coluna torácica. Por que eu sei que é coluna torácica? Porque eu estou vendo os meus arcos costais. Está vendo aí? Os arcos costais. E quando eu sei que ela acaba? Quando não tem mais arco costal saindo. Então, isso aqui é o processo transverso da primeira vértebra lombar. Daqui para cá, é torácico. Décima segunda, décima primeira e por aí vai. Então, a gente vê o corpo da vértebra, a gente vê o corpo da vértebra nessa visão toda em situação fisiológica. Radiografia linha P e perfil mostrando os co-vertebrais, a distância entre um e outro, a distância entre um e outro, que é o espaço intervertebral. Um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, o espaço. Então, essa imagem aqui corresponde a essa imagem aqui. Mais uma vez, a mesma coisa demonstrando. E aqui é de frente, a coisa importante que a gente visualiza na anagrafia são os pedículos das vértebras. com essa coisinha de um lado e de outro dela, que são os olhos da vértebra, vamos dizer assim. É onde são destruídos inicialmente pelas lesões metastáticas. A coluna lombar, a mesma coisa, praticamente igual à torácica, só que ela não tem os sarcos costais, né? O corpo da vértebra, o processo espioso e a lâmina. Na radiografia, é a mesma coisa. Por que eu sei que isso aqui é a coluna lombar? Porque eu estou vendo o sacro. Se eu estou vendo o sacro, aqui é a última vértebra lombar, chamada de L5. L5, L4, L3, L2, L1. Igual à cervical, a coluna lombar tem que ser lordótica. Tem que ter essa curvatura aqui. Essa curvatura que vocês estão vendo. Então, a visão é a mesma. Tem que ver todos os corpos vertebrais, a sua altura, a sua altura e o seu alinhamento. Todos têm que estar alinhados. Em caso de fratura, vocês vão ver que ele perde a altura e também acontece o desalinhamento nas vértebras. Aquilo que eu já tinha falado, coluna torácica, olha meu arco costal saindo aqui. Coluna lombar, olha o meu transverso saindo aqui. Então, eu sei que isso é na transição tóraco-lombar. Última vértebra torácica, primeira vértebra lombar. Então, vamos ver. Radiografia na coluna cervical alta, C0, que é o ocípto, C1 e C2, ela é boa? Não, para isso ela não é tão boa. Vou mostrar aqui para vocês. Porque, às vezes, a qualidade você não vê, o dente fica na frente. Esse é o dente, está vendo? Eu não estou vendo o odontoide que está aqui atrás. Então, o paciente não abrir a boca corretamente, a imagem não vai ficar perfeita. Mas dá para ver alguma coisa. o desalinhamento. Essa vértebra tinha que estar aqui. Ela está fora do lugar. Então, ela está luxada tanto de um lado como do outro. A primeira vértebra luxada em relação à segunda vértebra. É aquele que nós estamos vendo aqui de uma forma melhor. Uma radiografia de perfil mostrando alterações. Então, olhe com cuidado. Aquele beabá nosso. Vamos olhar, então. Alinhamento. Então, queremos olhar só a superior. Então, a superior é a segunda e a primeira. Então, olhos fixos aqui nessa configuração. Então, a segunda vértebra, ela vem e ela quebra. Está quebrada aqui para trás. Está desalinhada. Desalinhada. Então, o odontoide quebrou e escorregou para trás. Teoricamente, isso aqui era para estar aqui. Então, a fratura do odontoide no tipo 2. Outra coluna cervical e perfil já é diferente. Aqui você está vendo o alinhamento da vértebra, C3. Olha o C2 onde é que está. Escorregou em relação ao C2. E tem uma fratura aqui. Onde é preto, quer dizer, o raio passou e não tem osso. É uma fratura que se chama do pedículo da vértebra de C2 ou a fratura do enforcado. É isso aqui que vocês vão ver. Quando o paciente se enforca, é isso que acontece. Quebra o pedículo da segunda vértebra. Pode só quebrar. Pode quebrar e escorregar igual vocês estão vendo aqui. Ou pode quebrar e angular igual vocês estão vendo aqui. Essa vértebra está para frente em relação a essa daqui. Mas, às vezes, ele não é tão bom. Olha esse raio X. Então, você olha em transoral com a boca aberta, o processo odontóide, as duas massas laterais. Não dá para ver muita coisa. A ponta do odontóide é na posição correta. Então, se olhasse assim, diria que ela é normal. Mas, a tomografia mostra que a massa lateral está quebrada. De um lado, normal, e do outro lado, quebrado. Que seria isto aqui que a gente não está vendo tão bem. Então, a tomografia ganha do raio X na coluna cervical alta. Outra radografia, você vê uma radografia de pé-fio. Dá para ver o diagnóstico, mas tem que olhar com muito cuidado. C2 vai vindo aqui e tem uma quebra. Tem uma quebra e ele andou para frente. Então, a pontinha do odontóide olha aqui e o corpo está separado. Então, a clássica fratura do odontóide olha aqui igual vocês estão vendo. Na coluna cervical inferior da C3 a C7 ela é boa. Agora, não uma condição igual a essa. Então, vamos ver. O que está de errado aqui? Está de errado que tem um colar que tinha que ter tirado antes de fazer a radografia. e a gente não está vendo todas as vértebras. Vamos contar? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Você não vê tão bem da sexta para baixo nada é bem visualizado. Então, isso é um polo-traumatismo que foi considerado normal. Doze dias depois é o que aconteceu. O paciente falou doutor, eu tenho que segurar meu pescoço porque ele está caindo. E realmente está caindo. É o mesmo paciente uma visão melhor. Você vê, esse branco aqui é o ombro que abaixou ele mais um pouco. Agora, vamos contar. Primeira a vértebra, segunda, terceira, quarta, quinta. Olha, teve uma luxação entre a quinta e a sexta. Coisa que estava bem aqui que não foi visualizada. E aqui é outra coisa que chama a atenção que eu falei para vocês. A distância do processo espinhoso. Entre um e outro. Entre um e outro. Olha a distância desse daqui. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu errada entre a quinta e a sexta e o paciente está com a cabeça indo para frente. Então, a lufratura, luxação da quinta e da sexta se o paciente foi operado. Outro raio-x mostrando, mais uma vez, olha a altura da vértebra, olha a altura da vértebra e compare entre uma com a outra. Então, se você ver, essa daqui está menor do que essa. Ou seja, o corpo daqui está fraturado. Igual vocês estão vendo aqui o pedaço da vértebra quebrado. Às vezes, isso é comum em criança, algumas coisas, principalmente essas alterações, mais comum essas duas, que é uma falsa luxação entre a segunda e a terceira vértebra. Igual vocês vão ver aqui, aqui é o arco anterior C1, olha a distância aqui. Em criança, até 5 milímetros é considerado normal. Em adultos, é 3 milímetros. Aqui, mostrando a medula, a medula na ressonância, a segunda vértebra, e como se fosse uma fratura aqui, mas não é. Isso é uma cinchondróide, sabe? que o odontóide ainda não se juntou com o corpo. Em criança, também é considerado normal. Para a coluna torácica e lombar, às vezes, não é tão boa, mas dá para perceber em algumas ocasiões. Mais uma vez, é a altura do corpo, a altura do corpo, esse daqui está menor. E, além disso, está preto aqui. Então, quando está preto, quer dizer que o osso está fraturado. Então, tem uma fratura partindo aqui do corpo e indo aqui para trás também. Está vendo? É uma fratura do corpo de primeira vértebra lombar. Além disso, outra fratura, passageiro de trás do carro. É a fratura do carro. Uma fratura quebrada. Então, como se estivesse aberto, assim, o corpo da vértebra estivesse aberto. É a famosa fratura do cinto de segurança, igual vocês estão vendo aqui. Olha ela aqui de frente, uma vértebra considerada normal e essa vértebra quebrada. Olha o preto aqui. Então, olha um transverso de uma vértebra e olha esse daqui. é como se tivesse partido ele no meio. Então, a radiografia que mostrou uma fratura simples de uma radiografia que deu para visualizar. Então, preste atenção. Essa criança é 10 anos de idade, um acidente de carro. A radiografia foi considerada normal. Passageiro de trás com cinto de segurança de uma ponta. Olha aqui o que aconteceu depois. É comparando esta com essa, ó. Então, quer dizer que já tinha quebrado aqui e luxou. mais uma vez a famosa fratura do cinto de segurança. Essa fratura daquele jogador de futebol nosso, Neymar, ó. Mais uma vez, Então, coluna torácica, o arco costal, coluna lombar, o processo transverso. Então, vamos olhar. O processo transverso de um lado, embaixo, o outro e o outro. Agora, quando a gente parte para o outro lado, a gente vai comparar, tem um quebrado aqui, tem outro quebrado aqui e tem outro quebrado aqui e tem outro quebrado aqui. Com isso, é o que aconteceu com o Neymar. Fratura do processo transverso, ó. Só comparar um com o outro, ó. Quebrado, quebrado, quebrado. Mas são lesões estáveis, não acontece nada. Fratura do idoso, Olha, comparando mais uma vez, é. O tamanho do corpo vertebral, olha o tamanho do corpo vertebral, olha essa vértebra daqui, como quebrou na parte superior. A fratura do platô, é a famosa fratura do osso osteoporótico. Mais uma vez, as fraturas acontecem, ó. Corpo vertebral fraturado, então a tomografia ganha, mas às vezes dá para ver na tomografia. É só comparar a altura de uma vértebra com outra vértebra, para você ver que está fraturado. Em lesões degenerativas da coluna, dá para ver, olha, uma vértebra escorregada em relação à outra, que chama expondilolistese. A radiografia mostra que é essa quebra da articular que a tomografia demonstra melhor. Tumor, dá para ver? Não é o exame ideal, mas dá para ver lesão, indireta. Aquilo que eu falei, a vértebra lombar, branca, 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 chega aqui, ela está preta, está vendo? Então quer dizer que tem alguma coisa destruindo a vértebra, alguma coisa destruindo a vértebra, comparando essa vértebra com essa, essa aqui está mais lítica, uma lesão lítica, destruindo, se a gente for olhar o pedículo da vértebra, não está tão bem visualizado, igual a gente está vendo aqui nessa lesão embaixo. Essa é o mesmo paciente, a tomografia mostrando a lesão destrutiva, a tomografia aqui na ressonância mostrando o canal medular, é o mesmo paciente, obviamente com imagem bem de melhor qualidade. A radiografia é muito boa para visualizar a deformidade, se fosse ou escoliose, essa paciente apresentava essa imagem de trás, assim, quando a gente vai ver o rachir dela, a radiografia panorâmica mostrando a deformidade com a escoliose importante que ela tem. Olha outro paciente com a deformidade, então só para lembrar, o paciente normalmente teria que ter uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Então, uma vez o paciente, isso é um que chama radiografia panorâmica da coluna, a coluna cervical dele está reta, a coluna torácica dele está muito mais cifótica, então às vezes isso é visto em paciente com espondilite anquilosante ou doença de Sherman. Outra paciente com deformidade, só de olhagem dá para ver uma diferença de um lado do corpo com o outro, se você perceber. E a radiografia mostra que ela tinha uma escoliose importante. Para crânio, então é bom a tomografia raio-x, é, mas cada vez mais está vendo menos, vamos ver assim. Só anatomicamente falando é só para ver os ossos, frontal, paretal, occipital e temporal. Então, na radiografia é isso que você vai ver. Como é que é feito de frente e de lado? Então, é isso aqui que você vai ver, radiografia de crânio e de pé-fio. Osso frontal, osso parietal, osso occipital e osso temporal, mostrando a sutura entre um osso e outro. Sutura coronal, separando o osso frontal do osso parietal. Uma radiografia de frente, mostrando as órbitas de um lado e do outro e as suturas sagital e as suturas coronais, igual nós estamos vendo aqui. Trauma, radiografia é bom para trauma? É muito bom para trauma. Porque ela vê se for uma coisa penetrante, tipo isso aqui, deu para ver, é uma arma branca, uma tesoura, uma fratura penetrante no crânio. Igual essa aqui também, é uma lesão, uma fratura de arma branca penetrante no crânio. E o que é isso? Estilhaço de arma de fogo. A bala está aqui, esse é o trajeto que a bala fez. E a bala parou. O branco, uma radiografia simples de crânio, é osso normal, igual a calauta craniana, projétil metálico ou classificação normal, que é pineal e o pléxico coróide que nós vamos mostrar para vocês. Dá para ver fratura na radiografia? Dá muito bem a fratura. Olha como é que ela é. Ela fica mais preta. Então, isso é uma radiografia em pé-fio, mostrando essa grave fratura que é linear. Então, ela é mais preta do que a sutura. É só você comparar. Então, coisa preta que pode bifurcar ou não é uma fratura até que prova o contrário. Olha outra aqui. Viu? Uma fratura importante. Duas fraturas. Uma linear e uma com afundamento. Igual vocês estão vendo aqui no mesmo paciente. Outra fratura que é uma separação é uma radiografia de pé-fio. O osso normal vem, tem um preto. Está vendo? Uma separação. Isso é uma fratura com afundamento. Olha o outro aqui. A mesma coisa. Uma fratura com afundamento. Então, raio-x dá para ver isso. Mais uma vez, uma radiografia de pé-fio é uma fratura linear. Está vendo? Uma fratura linear. Então, raio-x dá para você ver isso nas upas. Muito bem. uma coisa preta. Está vendo? Muito preto. Isso é uma fratura importante. Diferente da sutura. Está vendo? Uma sutura como se fosse uma serra. E aqui é um traço linear. Então, na radiografia em pé-fio dá para você ver muito bem a fratura. Radiografia de frente e de lado. De frente e de lado. Uma fratura linear. Temporal. Não dá para ver tão bem no AP. No pé-fio a gente vê muito bem. sempre deu a gente gosta de comparar o lado direito com o lado esquerdo. Então, é metade para cá e metade para cá. Então, vamos comparar. Lado direito é a calota craniana de um lado e o lado esquerdo é a calota craniana. Quando chega aqui, ela afundou. Compare esse lado com esse lado. Então, é uma pancada que deu aqui que o osso entrou. Está vendo? Uma fratura afundamento. É isso que chama de fratura afundamento. Outra fratura afundamento é um traço com uma fratura afundamento. Então, isso dá para ver muito bem na radiografia simples de crânio. Na doença reumatológica, é rara de ver? Isso é rara de ver. Isso se chama doença de peixe. Olha como é que chama. Olha como é que vê. O osso dele é muito grosso. Então, o osso dele fica mais grosso, mais espesso. Fratura de peixe. Lesão lítica ou lesão destrutiva? A radiografia dá para ver muito bem. Quando é lítica é porque está preto. Tudo que é preto é o osso que está sendo destruído. Está vendo? É o osso que está sendo corroído. Isso é muito comum no adulto. Chama mieloma múltiplo. Está vendo? O osso normalmente é branco, mas a lesão está destruindo o osso e ela fica preta. Olha como é que ela fica. Então, isso são lesões destrutivas. Então, pode ser mieloma ou metástase que também pode acontecer nessa faixa etária. A radiografia de AP, a radiografia de perfil e tudo que é preto é lesão lítica destruindo o osso ou metástase ou mieloma. A radiografia dá para ver o fechamento precoce das suturas. Sutura metópica fechada, trigonocefalia. Sutura coronal fechada, plágiocefalia. Sutura sagital fechada, escalfocefalia. As duas suturas coronal fechadas, a brágiocefalia. É só para mostrar a vocês. Sutura metópica fechou, dá a trigonocefalia. Sutura sagital fechou, dá a escafocefalia. Sutura coronal de um lado fechou, dá a brágiocefalia. Fechou a sutura coronal dos dois lados, daria a brágiocefalia. Então, só para mostrar como é que se chama. A escafocefalia, como é que fica o crânio? Longo. Por que ele fica longo? É porque a sutura sagital fechou. Escalcefalia, trigonocefalia. Isso é mais oxcefalia, ou seja, todas as suturas estão fechadas. Isso preto é o desenho do cérebro por dedo, que se chama impressões digitiformes. São lesões graves de hipertensão intracraniana. Então, a gente tem as calcificações fisiológicas e tem as patológicas. As patológicas são isso aqui, infecções que podem dar em citomegalovírus. E são calcificações que ficam branca. Calcificação é branca, é osso. Nós vamos mostrar algumas fisiológicas. Calcificação patológica da glândula. Outra calcificação é do osso. É só comparar a calota craniana. Chega aqui, ela fica mais grossa. Então, pode ser uma displasia fibrosa ou um osteoma, está vendo? Uma calcificação. Olha, calota craniana. Olha a diferença disso tudo por aqui. Para essa calota. Então, pode ser uma calcificação ou uma displasia óssea. Radiografia de perfil, mostrando a calcificação da pineal. Olha, outras calcificações. Da clinoide, considerada fisiológica. Isso aqui é um branco aqui, está vendo? Então, isso é uma calcificação. Provavelmente deve ser um tumor ósseo calcificado, está vendo? Branco em relação ao restante do osso. Um outro tumor, atrás da orelha, retroalicular. Lá, só para mostrar a vocês, aqui calcificou. É essa lesão branca, é essa tumor daqui. Com radiografia, deu o diagnóstico. Então, a tomografia é superior. O raio-x, obviamente, está sendo muito mais usado hoje em dia. Tem a tomografia de quinta geração, que faz o exame hoje, em cerca de 20 até 30 segundos. O paciente entra na máquina e já sai rapidamente. Ele é muito bom para ver todas essas lesões aqui. Agora, se você quiser ver coisa mole, tipo cérebro, e a medula, ele não é tão bem. Ele vê, mas a ressonância ganha dele igual. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o aparelho, que depois nós vamos mostrar para vocês lá no Biocor. Então, aqui é uma tomografia normal. Um corte que começa a cortar de baixo e vai subindo até a parte superior. Então, aqui seria no meio, está vendo? Então, a gente vê o cérebro, a parte frontal, a parte temporal e a parte pareto occipital. Aqui é a frente, aqui e atrás. Então, aqui é a calota craniana, a calota craniana. Isso tudo aqui é o cérebro. E aqui é o espaço entre a calota e o osso. Aqui é o ventrículo, que é preto. Está vendo? O preto é líquido. O preto é líquido igual tem aqui. Mas aqui também tem preto, doutor. Lógico que isso aí não é líquido. Na frente, isso aí é os seios da face. Então, líquido. E esse aqui é a cavidade ventricular. Está vendo vocês? Corno frontal, de um lado direito, do lado esquerdo. Corno occipital. E o plexicoroide calcificado, branquinho. Está vendo? É igual ao osso. Pineal calcificada, branco. Igual ao osso. Plexicoroide calcificado. Pineal. Isso é fisiológico. O que é isso aqui? Isso é a tomografia só para ver janela óssea. Ele tecla numa teclinha lá. Eu não quero ver nada mole. Está vendo? Eu não quero ver isso. Ele tecla. Eu quero ver só osso. Ele vê só osso, que chama janela para osso. Vê só a calota craniana. Olha a diferença. A normal e para janela óssea, que só vai ver osso, que é bom para ver fratura. A tomografia é excelente para ver na fase aguda sangue. Olha. Uma tomografia com sangue. Branco. Então, sangue é hiperdenso. Então, quando fala hiper, é sempre em relação ao cérebro. Branco, em relação ao cérebro, hiperdenso. Preto, em relação ao cérebro, hipodenso. E da mesma cor do cérebro, obviamente, isodenso. Então, uma pequena contusão. Um grande hematoma. É branco. Um grande hematoma. Está vendo? Outras lesões. Olha. O que é isso aqui? Isso é artefato. Por quê? Isso é um projeto de arma de fogo. Está vendo? Isso é uma bala que dá esse artefato aqui. Isso é uma tomografia demonstrando hematoma com presença do projétil. E o que é isso aqui? Isso é sangue. São hematomas? São hematomas? É um tipo de hematoma, que são contusões. Contusões. É branco. Está vendo? É de um lado direito e do outro lado esquerdo. Então, olhe bem. Essa é a foice do cérebro. Então, ela fica bem certinha. No meio. Então, quando a gente falar de zio da linha média, vocês vão ver que essa linha vai estar para um lado ou para o outro. Nós vamos ver mais para frente em alguns casos. Tomografia ótima para ver fratura. Então, isso aqui é uma fratura que pegou basicamente mais a órbita. Bem mais na frente. Olha, pegando a órbita, o olho, uma fratura, uma fratura e uma fratura. Está vendo? Então, eu estou vendo o preto, que é o ar dentro do seio da face. Mas eu estou vendo também dentro do crânio. Então, o que é isso? Um preto dentro do crânio. É o ar. Por que eu sei que é ar? Então, deve ter tido uma fratura, que eu estou vendo aqui. A fratura lesou a dura mata e entrou pela diferença de gravidade do espaço intracerebral para o espaço de fora. Então, o ar entrou e deu esse branco aqui. Esse preto, desculpe, que é o ar dentro do cérebro. Tomografia para ver, projeto. Ele vê muito bem, mas não fica bonito o exame. Está vendo? Porque o metal dá esses artefatos. Olha como é que fica feio a imagem. Está vendo? O projeto, o pedaço de bala aqui dentro. Então, isso aqui chama projeto de arma de fogo na tomografia. E o que é isso aqui? É projeto de arma de fogo? Não, ué. Vamos olhar como toda. A calota craniana. Calota craniana. Calota craniana. Quando chega aqui, ela afundou. Está vendo o branquinho, ué? Então, a fratura, afundamento, mais uma vez, é com ar dentro. Então, o osso furou a dura mata, que penetrou, e o ar que estava fora, entrou para dentro. Que é até um pleonasmo falado, só para vocês lembarem. Entrou para dentro do cérebro. É pleonasmo, mas é mais para enfatizar para vocês. Estou mostrando mais uma vez, olha. Olha o plexo coroide de um lado calcificado, do outro não. Olha, mais ar, está vendo? Ar dentro do cérebro. Então, por algum lugar, alguma fratura. Então, às vezes acontece. Fratura no osso, aqui na base do crânio, que sai líquido pelo ouvido, chama otorragia. Ou pelo nariz, chama licorreia, ou otorreia. Se fratura o osso e lesou a dura mata, tem água, tem ar entrando para o cérebro. Então, isso é o que chama pneumoencefalo. Dá para ver fratura muito bem na tomografia? E dá para ver melhor ainda o sangue que a gente quer ver. Então, hematoma em três pacientes diferentes. Olha aquilo que eu falei. Lado direito, lado esquerdo. Olha como é que está a força do cérebro. Toda empurrada para o lado de lá. Por quê? Olha o tamanho do hematoma que está de um lado. O cérebro cedeu. Então, um grande edema. Então, isso que era para estar aqui, onde é que ele está? Para o lado de lá. O ventrículo desse lado está vendo bem, mas desse nada. Então, uma grave edema com hipertensão intracraniana. Tem que operar esse hematoma. Então, esse hematoma extradural. Olha o outro aqui. O mesmo aspecto. Está vendo? Guarda essa imagem que esse é um hematoma extradural. O outro que eu vou mostrar para vocês. Você vê? Três hematomas extradurais. E esse aqui, outro diferente. Está vendo? Como é que ele é? Ele é mais longo. Em vez de ele ser côncavo, ele é convexo. Mas, importante, o edema. Olha a linha média que era para estar aqui. Olha onde é que ela está. Para o lado de lá. Quer dizer, esse hematoma está empurrando todo o cérebro para cá. O ventrículo de um lado. Está dando para ver. Cadê o do lado de cá? Está todo apagado. Então, um grande edema cerebral. Tem que operar urgente esse paciente. Olha. Um hematoma de menor tamanho do que esse. Mas, também, já começando o edema. Está vendo aí? Ventrículo de um lado, já começando a ficar apagado. Você vê? Esse aqui está totalmente apagado. Esse aqui já está começando. E a linha média ainda não está desviada. É só você comparar a foice do cérebro. Olha com essa daqui como é que está. O branco desviado. Então, um hematoma subdural. Também tem que ser operado. Olha. Mesmo paciente. Uma lesão hipodensa e uma lesão hiperdensa. É um hematoma extradural? Não. Parece um subdural. Mas está hipodensa e hiperdensa. Então, deve ser um hematoma subdural crônico que sangrou. Está vendo aí? Ficou hipodensa e hiperdensa. O mesmo hematoma. Então, tem que operar. Um hematoma subdural crônico que sangrou. Tem que operar esse paciente. Olha como ele é perigoso. Às vezes, ele é da cor do cérebro. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é hematoma subdural. Olha o outro aqui. E cadê o outro? Olha o outro aqui. Está vendo? É quase da cor do cérebro. Então, subdural não já diz. Abaixo da dura mater. Esta é a dura entre o osso e a dura mater. Então, todas as lesões. Olha o efeito de massa desse daqui. Mais importante que os outros. A linha média que era para estar aqui. Está vendo? O ventrículo desse lado está todo empurrado para lá. Então, esse paciente tem que ser operado com urgência. Olha as imagens. A mesma coisa. Subdural crônico. Subdural crônico. Subdural crônico. Então, essa é a imagem clássica do subdural crônico. Então, ele pode ser os hematomas subdurais, extradurais e sangue também pode coletar dentro do cérebro. Está vendo? Isso é um tipo de hematoma. Também chamado de contusão hemorrágica. Ou pode ser um hematoma intracerebral. Olha. Uma contusão. Está vendo? Por contra-golpe. Uma na frente. Aqui a frente. Frontal. E aqui o hospital. É um aqui e outro aqui. E essa aqui é mais temporal e parietal. Tem parietal. Essa aqui é mais frontal. Está vendo vocês? São três contusões hemorrágicas de diferentes aspectos. Mais uma vez. São os mesmos pacientes. Só com o nome para vocês perceberem. É contusão, contusão, contusão. Branco na tomografia. O que é isso? Ou é contraste que o paciente injetou. Ou é sangue. Como não injetou o contraste, então isso aqui é sangue. É como se tivesse banhado o cérebro de sangue. Então, isso é uma hemorragia subaracnoideana. Está vendo? É espontânea ou traumática. Se for trauma, é traumática. Se for espontânea, pelo próprio nome já fala espontânea. Contusões hemorrágicas. Contusões hemorrágicas. Então, traumatismo meio paciente. Então, isso é hemorragia subaracnoideana traumática com contusões hemorrágicas. Hemorragia subaracnoideana traumática. Isso aqui é. Vários pacientes, pequenas contusões. Pequenas contusões, mas o paciente está muito grave. Não tem efeito de massa, está vendo? Não tem efeito de massa. Você vê bem o cérebro, mas só vê esses pontinhos brancos. Mas por que, doutor? Por que esse paciente está tão grave assim? Só com esses pontinhos brancos? Então, isso se chama lesão axonal difusa. É como se o cérebro, os neurônios tivessem sido arrancados. Ó, chama lesão axonal difusa. Ó, LAD. Vendo os pontinhos brancos, ó. Ó, uns pontinhos brancos, está vendo? Ou pode ser, além dos pontos brancos, pode ser sangue dentro do ventrículo. Está lembrado? O ventrículo é preto, que é líquido. Isso aqui tem sangue. Então, hemorragia dentro do ventrículo. Ó, e outras hemorragia? Ventrículo, ou ventrículo, terceiro ventrículo, cheio de sangue, um pontinho branco, está vendo? Então, isso é o que chama de LAD, são lesões graves. Então, a pressão intracraniana nesses pacientes está normal, mas o paciente está grave, né? Está grave, ó. Quer dizer, o cérebro foi arrancado os neurônios, vamos dizer assim. A tomografia é muito boa para tumor, está vendo? Dá para ver. Uma tomografia com uma coisa branca, ó. Captando muito contraste. Próximo de osso. Então, isso deve ser o que chama meningioma. Tomografia também é bom demais para ver na fase aguda os AVCs. Ó, está vendo? O paciente tem uso de anticoagulante, chega com essa tomografia, branco, na tomografia, na fase aguda. O que é isso? Até que, prova contrária, é sangue, né? Então, isso é hemorragia intracerebral, ó. O paciente não sobreviveu a grave hemorragia intracerebral. Pode ser hipertensiva ou pode ser por amilioidose. Em paciente jovem, pode ser por aneurisma, por malformação. Ou pode ser metástase que sangra também. Ó, nessa localização, está vendo? Não é tão profunda, igual a esse daqui, que é diferente, ó. Uma lesão profunda. Isso aqui já é uma lesão mais cortical, ó. Mais próximo da córtex do cérebro. Então, se o paciente for jovem, pode ser um aneurisma, distal, pode ser uma amorformação, um cavernoma que sangrou, né? Está vendo? É lesão. Preto é sangue. Mas já tem um branco, desculpe, branco é sangue e um preto em volta, está vendo aí? Então, já é uma edema em volta do hematoma. Vamos dizer, se o paciente for jovem, faz a arteriografia para descartar outras lesões, ó. O paciente chegou, um jovem, com cefaleia súbita, aguda. Faz a tomografia, não enjeitou contraste nem nada, mas tem coisa branca dentro do cérebro. O que é coisa branca dentro do cérebro? É sangue. Até que prova o contrário. Os ventrículos, está vendo? É preto, ó. Que é onde está o líquor, mas aqui tem sangue, ó. O líquor é preto, aqui é o tronco cerebral, e ela está toda rodeada de preto. Tem uma parte de branco, ó. Faz a arteriografia, esse branco é esse aneurismo aqui, que rompeu, está vendo? Esse faz uma arteriografia, injeta, faz um cateterismo, igual cateterismo cardíaco, só que é cerebral, ó. Então, esse branquinho que a gente está vendo é esse aneurismo que rompeu. É muito bom para ver isquemia, está vendo? O cérebro é branco. Olha, um cérebro preto, quer dizer, um cérebro que isquemiou, foi traumatizado. É bom para ver isquemia, que é uma coisa mais tardia. Muito importante, um achado discreto, mas vocês têm que perceber que ela acontece. A tomografia, sempre olhar metade de um lado e metade do outro. Então, se você for perceber, tem um branco aqui, ó. Não é para ter branco aqui, ó. O que é esse branco aqui, uma paciente jovem que chegou em coma no hospital? Aqui tem uma artéria. Aqui tem ela, a gente não vê. Por que a gente está vendo essa artéria aqui e esse lado a gente não vê? Porque esse lado, provavelmente, com certeza, a artéria está com sangue trombosado dentro dela. Então, isso aqui é um sinal indireto de trombose da cerebral média. Essa paciente tem que fazer congência, trombólise e trombectomia. É o que foi feito, está vendo? Uma tomografia deu para ver e propôs tratamento com gência. Então, preste atenção nesse sinalzinho aqui de hiperdensidade ao nível das artérias. Olha outra tomografia aqui mostrando uma hipodensidade, ó. Ó, do lado esquerdo, não tem nada. Do lado direito, uma hipodensidade e outra hipodensidade. Ou seja, pegou duas artérias, ó. A artéria cerebral anterior e a artéria cerebral posterior. É preto, está vendo? Em relação ao cérebro, que é branco. Então, hipodensão em relação ao cérebro. Outras lesões hipodensas, um pouco mais discretas, mas dá para ver, é. De um lado, é sempre assim, é. Lado para cá, direito. Lado para cá, esquerda. Branco. Olha como é que está preto aqui. Olha como é que está hipodensão, está vendo? Então, foi a isquemia cerebral, provavelmente na artéria cerebral média. Olha outro mais interessante, ó. Mais uma vez, é. Lado esquerdo, lado direito. O cérebro aqui é aparentemente todo certinho. Quando a gente compara do lado de cá, olha o preto aqui, está vendo? Ele pegou uma área específica vascular, ó. Uma área da cerebral média. Vem corno frontal, corno frontal, corno occipital, corno occipital. Tomografia é bom para ver a coluna? É muito bom. Esse é um escanograma que a gente viu, é. De cima, da primeira vértebra, até embaixo, ó. Então, a gente conta. Sacro, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, doze, onze. A décima quebrou, a nona quebrou. A oitava quebrou. Está vendo a fratura grave, velho? Esse é o canal onde passa a medula, ó. Esse é o canal onde passa a medula. Pedaço de osso lá para dentro, ó. A gente vai ver melhor, é uma luxação grave, ó. Um fragmento de osso dentro do canal. Se a medula está aqui e o osso escorregou para trás, provavelmente ele seccionou a medula. Esse paciente estava paraplégico, artrodesou. Ficou bonito radiologicamente, mas ele não teve nenhuma melhora clínica. Era só para mostrar a imagem da tomografia. Só para terminar e finalizar, nem tudo que reluz é ouro. Esse paciente foi transferido de outra cidade com essa imagem que o médico diagnosticou como uma fratura, a luxação na tomografia. E se você olhar rapidamente, é isso mesmo que acontece. Está vendo? Aquilo que a gente já falou. A primeira, a vértebra. A segunda, a vértebra. A terceira, a gente não vê bem. A quarta e a quinta. Está vendo? Como se estivesse empurrado para frente. É uma luxação grave. Está vendo? Uma vértebra está aqui. Onde é que está a outra? E aqui é o canal da medula. Está vendo? Esse é o canal da medula. O que chamava a atenção é que o médico falou que esse paciente não tinha déficit neurológico. Muito pouco provável. Está vendo? Um paciente com uma lesão grave dessa, era para estar tetraplégico ou paraplégico. Então, o paciente foi transferido para cá. A gente repetiu o exame. Olha o que é que deu. É o mesmo paciente. Está vendo? Não tinha absolutamente nada. O canal medular está aqui. Vamos voltar para vocês compararem. Então, o que é que pode ter acontecido? Trocaram o paciente? O paciente veou? Não. Nada disso. O paciente simplesmente mexeu durante o exame e a máquina refez as imagens erradas. Então, não tinha fratura, não tinha luxação, não tinha nada. A gente fez a tomografia só para comprovar. Realmente, e até catalogar o caso. Então, a tomografia com a ressonância é totalmente normal. Então, a máquina fez porque o paciente mexeu. Então, a técnica foi importante. Ele refez, o paciente tremeu e não tinha nada. Então, a medula aqui é totalmente normal. Então, pessoal, foi só para iniciar esse curso. Qualquer dúvida depois, a gente pode entrar em contato. E vamos ver se as próximas aulas vai ter uma interação mais entre vocês. Obrigado por tudo e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.